Olá, bom dia a todos. Eu sou Cláudio Starek. Sejam muito bem-vindos ao Comunidade na TV. O programa da Federação Israelita do Rio de Janeiro, hoje gravado especialmente no Parque da Catacumba, na Zona Sul do Rio. Um paraíso ecológico pouco visitado, até mesmo pelos cariocas. O Comunidade na TV começa agora, aqui na Band, com as seguintes manchetes. Daqui a pouquinho você vai ver como eu transformo resíduos, vulgarmente chamado de lixo, em joias sustentáveis. Até já. Vocês vão saber um pouco mais sobre a relação que existe entre o judaísmo e a preservação do ambiente e das águas. Não perca ainda nessa edição. Daqui a pouco no Comunidade na TV, um papo informal com o Marcelo Itageira. Já, já, estaremos juntos. Daqui a pouco eu vou contar um pouco dos meus projetos aqui no Comunidade na TV. Copacabana festejou a entrega de mais uma Torá. Assistam aqui no Comunidade na TV. Israel é um país onde a natureza é valorizada e tudo que está relacionado ao meio ambiente é preservado. Há 110 anos, antes mesmo da criação do Estado, já se falava em reflorestamento. O cuidado com a terra, as árvores e a água são itens que sempre estão no dia a dia dos israelenses. No mês que o Rio de Janeiro cedia a Rio Mais 20, a cidade vai receber também uma delegação de Israel, coordenada por Gilad Erdan, ministro da Proteção do Meio Ambiente do país, que vem trazer novidades e discutir o tema com as outras delegações. E qual é a relação da religião judaica com a natureza? No momento que Deus criou o primeiro homem, ele mostrou todas as árvores e disse Veja como são bonitas e louváveis. E tudo isso foi criado por sua causa. Então, não destrua. Relacionando essa questão de meio ambiente e uso da água ao judaísmo, quer dizer, o judaísmo sempre teve há milênios a questão da responsabilidade social. Eu acho que essa responsabilidade social, ela envolve também hoje a responsabilidade ambiental. Então, todos nós devemos cuidar dos recursos naturais e do meio ambiente e da natureza. A plantação da primeira floresta em Israel foi em 1908, e de lá para cá, o cuidado com a terra só aumentou. Uma das proibições que estão na Torá é a de se comer os frutos de uma árvore durante os três primeiros anos de sua existência. Uma árvore jovem precisa de tempo para espalhar seus ramos, aprofundar suas raízes e tornar-se produtiva. A água também é muito valorizada no país. É difícil de ceder pessoas desperdiçando este bem no dia a dia, já que a falta de chuvas é um dos desafios que o país enfrenta, além de ser cercado por desertos. A questão da água envolve, muitas vezes, a noção que as pessoas têm de que os problemas no meio ambiente são relacionados ao governo. Quando, na verdade, muitos desses problemas envolvem o nosso uso dos recursos. E a água é um bom exemplo. O desperdício que a gente tem no dia a dia, na nossa casa, o mau uso, o uso incorreto da água, provoca individualmente um uso inadequado desse recurso que é importantíssimo para todos nós. No mês que o Rio de Janeiro receberá diversas autoridades e representantes de países para debater sobre meio ambiente e sustentabilidade, Israel também vai mostrar aqui suas inovações e experiências na área ambiental. Uma designer, uma designer de joias artísticas sustentáveis. É a nossa convidada, Silvia Blumberg. Silvia, como é que você se interessou por esse tipo de designer? O judeu, desde sempre, ele é obrigatório ser sustentável. Eu tenho refletido bastante porque a palavra sustentabilidade, na verdade, ela não tem todo o conteúdo que formata o pensamento do judeu em relação ao meio ambiente. Eu vou dar só um exemplo de uma das minhas conclusões. Por exemplo, quando o menino judeu nasce, ele tem uma semana para ser circuncisado. Essa circuncisão, a gente talvez nunca tenha pensado nisso, é um ato de sustentabilidade para a saúde e higiene desse homem no futuro e para a saúde da mulher que virá a ser desse homem. Então, a sustentabilidade, ela envolve o bem-estar, ela envolve a maneira que nós conduzimos os recursos do meio ambiente, porque quando você nasce, você está já gastando recursos. E na medida que você consegue ter uma racionalização desse recurso, você pensa nas futuras gerações que vão poder também usufruir da beleza que é o nosso planeta Terra, que cada dia a mais não está tendo como responder as necessidades que todos os povos querem ser confortáveis e não estão tendo a racionalidade de utilizar os seus recursos. Silvia, quais são os materiais que você usa no seu trabalho? Eu tenho conseguido tingir cimento branco que sobra da obra, toda obra tem sobra. Essa sobra, se não for bem conduzida, ela pode entupir ralos, se a gestão dela não for sustentável. E a partir daí eu crie joia de cimento, cimento branco que eu tinjo com elementos da natureza, como beterraba, maracujá, morango, que a minha nova coleção agora do verão vai ser completamente colorida, com tudo natural. Em relação às joias judaicas? Às joias judaicas eu trouxe a areia de Tel Aviv, trouxe a areia de Jerusalém, eu tive até um acontecimento que minha sogra foi para Israel, ela foi quase presa no aeroporto, até ela explicar que aquele pozinho era a areia de Israel para fazer as minhas joias, e eu acho que a minha joia, não só a joia de Israel, mas a pessoa que usa a minha joia, é a pessoa que demonstra a consciência que ela tem em relação ao meio ambiente, que está prestigiando uma designer que sabe que é de coração o meu trabalho, e que de verdade eu acredito que na hora que a gente vende a joia, que a gente explica todo o cuidado que nós temos que ter com o lixo da nossa casa, a gente tem que exigir dos governantes que a gente possa de verdade fazer as reciclagens, a reutilização dos nossos materiais, que você vê que aqui no Rio a gente não consegue nem o lixo da minha cozinha, ainda não consegui reciclar, porque eu dependo de toda uma estrutura que a prefeitura e o governo do estado tem que realizar para eu poder ser bem sucedida nesse assunto. Você vai participar da Rio Mais 20? Com certeza, eu estou sendo indicada pelo SEBRAE para vários eventos, a agenda deles não está pronta ainda, mas eu sou a primeira designer que estou trabalhando com esse tipo de produto, eu estou até pedindo para os meus amigos que são construtores para me ajudar, eles acham que como é pouquinho que eu gasto, mas não é o pouquinho que eu gasto, o grande barato da minha joia é o conceito que ela explode, é o grito que eu dou de socorro pela natureza, não só pelas questões materiais, mas também pela questão espiritual, porque o mundo tem que continuar e tem que continuar, a gente pode usar menos coisas, reciclar, reutilizar, e que a nossa felicidade vai ter a espiritualidade que a gente sempre desejou, que é tudo que prega nossos livros, nossa Torá, todos os livros sagrados que nós temos. Tudo que vem sendo vendido para nós, tem que ter muita consciência na hora de comprar, na hora de usar, cada vez que eu desembrulho um papel de uma bala, onde esse papel vai parar, cada vez que eu vou a uma loja, vou a um shopping, o que eu compro, o que eu consumo, eu tenho que saber de onde vem, para onde que vai, porque a gente sabe que o lixo desaparece da nossa frente, mas ele continua existindo aqui no nosso planeta. Bom, obrigado, senhor, pelo seu trabalho e xalão. Xalão, leitra a hora. Vejam no próximo bloco uma entrevista com Marcelo Arar e Marcelo Itajiba sobre a cidade do Rio de Janeiro. Música 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 Quando bem jovem, ele participou do programa Comunidade na TV, num quadro fixo. Ele se preocupa muito com jovem. Eu estou falando de Marcelo Arar. Marcelo, prazer em receber o nosso programa. E eu queria saber, realmente, a partir de que momento você se preocupou com jovens? Eu comecei falando com o público que eu tinha grande identificação e até hoje eu levanto a bandeira do jovem. Um ano e meio que eu estive na Câmara de Vereadores, eu fiz inúmeras leis, vale a pena dar destaque à lei da criação do bairro da Lapa, que até então não era um bairro, era apenas uma área do centro da cidade. E a Lapa é uma grife conhecida nacionalmente e até mundialmente por um público jovem muito grande. É um dos maiores pontos turísticos do nosso país. Aí vem também a lei do primeiro emprego, que eu sempre bati muito na tecla, no período que eu estive como vereador na Câmara de Vereadores. E eu sempre vou estar levantando essa bandeira, com todo respeito a todas as idades, porque, na realidade, eu acho que vai ao espírito da pessoa, não é nada mais importante do que o espírito jovem. Mas é claro que temos que investir no jovem, porque o futuro está na mão dele. O seu último projeto foi capa da revista Rio Show do Globo. Quais serão os seus futuros projetos? E meus futuros projetos é continuar lutando pelo jovem. Uma outra grande conquista, além do bairro da Lapa, foi a meia-entrada para o curso profissionalizante. Até então, a lei histórica criada pelo deputado Edson Santos na década de 90, que dava direito à meia-entrada aos estudantes de faculdade e de colégio, não estendia esse direito aos estudantes de curso profissionalizante, ao pessoal que estuda no Senai, no Cefete, no Senac. E na Câmara, esse ano que eu fiquei, foi uma grande conquista ter estendido esse direito aos estudantes do curso técnico. Então, os próximos projetos vão ser sempre ligados muito ao jovem, que eu considero que o jovem é muito importante para o nosso futuro. o primeiro emprego, bater bastante na tecla do primeiro emprego, bater bastante na tecla do entretenimento. Mas, Fernando, não um entretenimento simplesmente pela festa, mas um entretenimento alavancando o turismo, que o Rio de Janeiro, a grande invocação do Rio de Janeiro é o turismo. E quando você fala de turismo, você alavanca a economia. Então, é mais ou menos por essa linha. Bom, obrigado, Marcelo, por esse teu papo, essa sua preocupação e um cordial xalão. Eu que te agradeço de coração por tudo. Agradeço a você, telespectador do Comunidade na TV. E xalão para todos, muita paz, paz, claro, no Oriente Médio. E paz também para esse Rio de Janeiro, que agora está pacificado e, com certeza, só estão vindo coisas boas e vibrações positivas para a nossa cidade maravilhosa. O nosso convidado já foi deputado federal, delegado federal, hoje apresenta o programa De Olho no Rio e é advogado. E ele se preocupa com o ser humano, com a segurança do ser humano. Eu estou falando de Marcelo Tagiva. Que bom recebê-lo em nosso programa, Marcelo. Prazer enorme estar com você aqui. Marcelo, o que você acha que a gente precisa fazer para melhorar a condição de vida do Rio de Janeiro? Olha, uma das questões fundamentais para o Rio é a questão da segurança pública. E hoje nós temos um programa chamado UPP. Mas segurança pública não se faz apenas com polícia. Então é preciso levar para essas comunidades que hoje estão sendo ocupadas por forças policiais, como já foram no passado, com os postos de policiamento comunitário, com os grupamentos de polícia em áreas especiais, e hoje com o nome do UPP, outros organismos para levarmos cidadania e segurança para a população. Então eu defendo uma tese de que nós temos que ter a polícia militar, nós temos que ter ao lado da polícia militar a defensoria pública, ao lado da defensoria pública nós temos que ter o ministério público e as varas especiais criminais e cíveis. Dessa forma você leva o Estado formalmente para dentro das comunidades, você tem um órgão fiscalizando a atuação do outro e nós então passamos a dar efetivamente cidadania e segurança para a população das comunidades mais carentes do Rio de Janeiro. Itajiba, quais são os principais aspectos que você acha importantes para o desenvolvimento do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que uma coisa fundamental hoje na cidade do Rio de Janeiro, e você que mora no Rio de Janeiro sente isso no seu dia a dia, é a questão do transporte. Engarrafamentos, engarrafamentos, engarrafamentos. Horas e horas para chegar da sua casa ao seu local de trabalho. Depois horas e horas para chegar do seu local de trabalho até a sua casa. Por isso, eu acho que nós temos que investir em transporte, mas em transporte de qualidade, e um transporte que seja efetivamente bom para a população. Por exemplo, essa linha que eles querem estender, transformando a linha 1 na linha 4 até a Barra da Tijuca, vai ser boa para o Carioca? Não, ela vai ser péssima para o Carioca. Porque todo mundo vai embarcar na Barra da Tijuca e quem mora em Ipanema e Copacabana não vai conseguir embarcar no trem do metrô para chegar no centro da cidade. Por isso, nós temos que manter a linha original, que é aquela que vinha através de Botafogo, Maitá, Jardim Botânico, Gávea, Barra da Tijuca. Dessa forma, nós teremos um transporte de qualidade. Bom, obrigado por nos receber e um cordial xalão. Xalão para você.